E é, MQE, família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. Família e amigos choram pela perda de Beto, o jovem assassinado pela polícia de nome Inocêncio de Matos, o nosso herói, o nosso irmão. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto, não tem que ver e ouvir de novo. É isto mesmo, familiares e amigos choram. Pela perda de Beto, que em vida se chamou Inocêncio de Matos. Esse aqui é o herói. Esse aqui é o nosso irmão. Jovem assassinado pela polícia do MPLA na manifestação do dia 11 de novembro. E a família, é fácil é isso. Antes de entrarmos na situação toda, no vídeo e todos, eu quero sugerir um e-book que está à venda no valor de 3 mil wanzas. Baratinho, né, família? O autor do e-book é Paulo Biala, da Biala International. Entendeu? E, ah, você se queres adquirir esse e-book, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá os nossos contatos. Como vocês sabem, os nossos contatos não. É só você ir lá, tem lá os contatos da Biala International. Quer seja, o Facebook, Instagram e WhatsApp. Está entendendo, família? É mais ou menos isso. E fica a saber que a Biala International é quem está a patrocinar os vídeos da MSTV. Ok? Então, sem mais problemas, sem mais delongas, vamos para o que interessa. A família e amigos de Inocêncio de Matos, que era carinhosamente tratado como Beto, o estudante que morreu numa manifestação em Luanda, choram a perda do jovem que queria viver numa Angola melhor e procurar explicações para a tragédia que atribuem à família. Fonte Lusa. E o site que está no ar aqui é o site colubicapa.net. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? No bairro São Pedro da Barra, na periferia de Luanda, dezenas de pessoas agrupam-se à volta de uma mesa com velas, que ficarão acesas durante a noite para alumiar a foto de Inocêncio Matos Beto, à porta da casa onde este vivia com a família. É assim que os angolanos homenageiam os seus mortos. O óbito, velório, durará pelo menos três dias, ao longo dos quais a família dará de comer e de beber a familiares, amigos e vizinhos, e chorará a perda do seu ente querido, entre prantos, cânticos e danças religiosas e tradicionais. Beto, estudante de 26 anos, participava na tentativa de manifestação frustrada pela polícia na quarta-feira e perdeu a vida em circunstâncias ainda por esclarecer, o relatório médico fala de agressão por objetivo contundente, mas testemunhas no local onde o jovem tombou dizem ter sido baleado pela polícia. Na foto do óbito, Beto é ainda um jovem que sorri, num traje formal, talvez a caminho da Universidade Agostinho Neto onde frequentava o terceiro ano de Ciências da Computação. Alfredo Miguel de Matos, o pai, mostra à luz o relatório médico que indica que o estudante que morreu no Hospital Américo Boa Vida foi vítima de agressão física com objeto não especificado, de que resultou traumatismo crânioencefálico grave, fratura aberta e penetrante frontal direita com exposição de tecido cerebral. Mas para o ex-combatente das FAPLA, Forças Armadas do MPLA, que perdeu um filho há um ano, e faz agora novo luto por Beto, as explicações não são convincentes. Dão-nos a entender que o inocêncio entrou vivo para o hospital, mas por tudo o que espelha o próprio documento acreditamos que tenha entrado já morto. O que aconteceu foi nada mais do que brutalidade, uma atitude desproporcional das forças policiais, diz. O antigo militar entende que a polícia não deve só sair à rua para reprimir, pode prender, se for o caso, e ouvir melhor as pessoas. Acredito que se tivessem a oportunidade de ouvi-lo, teriam uma perceção diferente. Não temos como suportar essa dor, lamenta, consternado, descrevendo o filho como um orgulho para a família, que vive com dificuldades. No tipo de famílias que somos, ter um filho a este nível realmente foi o orgulho da família, um filho completamente regrado, sem motivos de queixa e embora determinadas pessoas queiram fazer passar a informação distorcida sobre o indivíduo que ele era, declara Alusa. Questionado sobre se a família vai avançar com um processo judicial, Alfredo Matos afirma que não poderão contratar um advogado por dificuldades financeiras, agradecendo o apoio de quem de boa fé queira patrocinar o processo para que se faça justiça. Numa barraca ao lado da casa, um grupo de amigos despedem-se também de Beto, que era natural do Uije. Jacinto Julião, de 24 anos, amigo e vizinho, lamenta a perda muito grande e diz que Inocencio era pessoa de bem que nunca fez mal a ninguém. Não sei se lutar pelos nossos direitos é um crime, não estou a conseguir entender, desabafa. Relata sobre a morte o que lhe contaram, ouvi dizer que os policias tentaram afugentar a população, disseram que foi um tiro direto para a cabeça do Inocência. Dizem que morreu na hora, e não a caminho do hospital. Um jovem estudioso que tinha muito para dar na vida, descreve outro amigo, Francisco Domingos Panso, de 34 anos. Saiu para dar voz ao povo, à juventude, e foi morto por isso. É de lamentar, acabaram com a família dele, o pai investiu muito nesse miúdo e ele investiu muito nos seus estudos, ele não merecia aquilo que lhe aconteceu. Esperamos que atos como esse não aconteçam mais, para que jovens como esse, que pensam num futuro melhor para todos, sejam mais ouvidos. Defende. Manuel Vieira não conhecia Inocencio, mas quis mostrar solidariedade à família. É realmente muito triste, a juventude angolana não pode admitir isso, temos de condenar esses atos do governo que são errados, afirma a Lusa, lamentando a partida de um jovem que poderia dar muita coisa para esse país, um jovem que tinha um sonho de ver Angola melhor. A polícia não tinha nada que tirar a vida do nosso irmão, crítica Manuel Vieira, prosseguindo, dizem que o futuro de Angola está na juventude, mas estamos aqui todos parados, não aproveitam essa força que a juventude tem, simplesmente tiram-nos a vida. Até quando? Leo Pacheque Niata, ativista cívico, veio também prestar solidariedade ao Manu Inocencio, que foi vítima da brutalidade policial no dia 11 de novembro em plena manifestação. Há uma bala sim, não sabemos se uma bala de borracha ou uma bala real, mas é mesmo causado pela polícia, destaca, contrariando as versões da polícia e dos médicos. Os jovens lançaram uma campanha para ajudar a família de Inocencio de Matos e aceitam donativos financeiros e bens materiais para poder suprir algumas das necessidades da família e dar um enterro condigno ao seu ente querido, afirma. Nas redes sociais circulam já convocatórias para vigílias em memória de Inocencio Matos, que se tornou mártir e herói involuntário para os milhares de jovens que quiseram fazer ouvir a sua voz no dia da independência, numa manifestação proibida e reprimida pela polícia. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se você é escritura e não sabe fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia até saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para prender a família dos Santos, a família Neto, a família J-Loco, a família desses marimbão dos todos que andaram a roubar dinheiro no público, a polícia do MPLA, continua, ok família? E os nossos contextos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Crie a sua própria opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.